Música Um dia que o tempo parou, não voltou, não voltou, não voltou, que o tempo não pode. Um dia que o tempo parou, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou, não voltou. Um dia que o tempo parou, não voltou. Música E o tempo parou, não voltou. Música 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 Música